Bem-vindos ao nosso canal de Sinupe. Nesse vídeo, iremos acompanhar a grande final do torneio Pizzapava 23 de maio entre Irineu e Chico Salles. Irineu ganhou a primeira série de 2x1 e agora a segunda série está empatada em 1x1. Quem vencer essa partida será o grande campeão. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.